A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você Sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no texero Nada me deixa Eu amei te ver 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 O coração dispara Tropeça, quase para Me enlaço no teu beijo Abraço teu desejo A mão apara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Na boca sai, não pera É o coração que rola O laço é certeiro Metade espirante Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Obrigada gente Boa noite a todos Queria agradecer desde já Todo mundo que veio Tem gente que está por vinho Aqueles velhos atrasados Mas vou agradecer Desde então estou muito feliz Tem várias pessoas aqui Não tem só minha família me assistindo Agora a gente vai tocar uma de Oasis Wonderwall Eu acho que A galera começa Hoje vai ser a dia Que eu não me lembro Trabalho de você Eu não me lembro 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 E todas as ruas que levam a estar alcançando E todas as luas que levam a estar alcançando E há muitas coisas que eu gostaria de dizer para você Mas eu não sei como Porque talvez Você vai ser a pessoa que diz que você está E eu não sei o que você está Mas eu não sei o que você está Porque talvez Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Obrigada, galera Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está E eu não sei o que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Você vai ser a pessoa que diz que você está Obrigada 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 Bajaja Obrigada Ariez Obrigada Com, Zu yetland Af affectación Na malinha de mão do meu coração Peguei o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Expulsa as mágoas, os medos, as furiais Joga fora de uma vez só Mas não espere parado Felicidade mora ao lado Não é difícil de ver, é só Crê-me, seme Um, dois, três O tempo consegue caer uma pena longe de um sol Abre as gemelas e acende o farol Expulsa as traças, as penhas O amor da tua doença É simples de paz Mas o tempo sozinho não faz Levante primeiro Pegue a chameira Não esqueça a coragem Não pare pena a viagem Se o mundo estiver na bagagem E não olhe pra trás Se o seu passado não se achou 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 Obrigada, gente Obrigada, gente Essa música é bem aquela pessoa, né? Que terminou o relacionamento Que tá, sei lá Vamos seguir em frente, galera Aquela pessoa Não sei se tem uma pessoa assim aí Mas se tiver Essa mensagem foi pra você Essa música que eu vou cantar agora Já é o oposto É quando tá começando assim Aquela magia, aquela coisa maravilhosa Tudo as mil maravilhas Não tem nenhum problema Ninguém tem defeito Mas É sobre a beleza de se apaixonar de novo É sobre a beleza de se apaixonar de novo É sobre a beleza de se apaixonar de novo É sobre a beleza de se apaixonar de novo É sobre a beleza de se apaixonar de novo É sobre a beleza de se apaixonar de novo É sobre a beleza 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 de se apaixonar de novo É sobre a beleza 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 de novo Homes of love Obrigada, galera Essa música de agora já fala sobre Sobre Alguns problemas que podem surgir, né Quando você tá se relacionando com alguém e tal E vocês não se entendem muito E rola aquela coisa Ai, não sabe qual é Tô expondo mesmo Vamos lá Efemeridade Peraí Tchau 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 Eu quis falar demais Forçar demais O que não se deve forçar Eu quis me entender demais E acho que você é capaz de nadar Não me arrependo mais Só acho que é feio Me despediçar Um, dois, três, um Liberdade Liberdade Correr Atrás O que se quer E o que te junta Vim É ser Anel de puder Será que dá pra entender Eu sou livre E você acha que Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Tô compresa O tempo passa E cadê a graça De gostar de alguém Que diz Também gostar Eu acho Que se é pra amar Não se luda Em querer Ação Finalizar Não adianta Maquiar palavras Ação 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 Liberdade É Correr Atrás Do que se quer E o que te junta Vim É ser Até onde Poder Será que dá pra entender Que eu sou livre E você acha que Eu Só Tô Compreensar E verdade É Correr Atrás Do que você quer E o que te junta Vim É talvez Ser Mais do que puder É Será que dá pra entender Eu sou livre E você acha que Eu sou É 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 Obrigado. Obrigado. Você diz mais sagaz, sem sentimento e pode ser tais, tais, tais e tais. Coisas que eu nem sei se podem existir assim. Não me deixe assaltar e não mais nunca do que eu já sorriu, enfim. Você se faz sem paz, não te aumento e se ri demais. Você não faz, não é capaz ou não sabe o que é viver sem tais, tais, tais e tais. Coisas que eu nem sei se podem existir assim. Que não me deixe assaltar e não mais nunca do que eu já sou. Enfim 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 Música Obrigada O nome dessa música é Enfim Não sei se vocês perceberam Enfim Essa música que eu vou tocar agora É uma das minhas preferidas E é uma das que merece maior destaque Assim pra mim Que é uma das que eu mais gosto O nome dela é Horas Música Nove horas eu já estou de pé Meio cedo pra quem não dormiu Eu não sei se sabes como é Achar que tudo está por um fio Quando eu olhar as luzes Você vai estar ali Quando eu apagarei as luzes Você vai respirar a dormir Um, dois, três, dois Eu não sei se sabes como é Por um mundo no coração E pergada hora é como nunca mais Saber que a vida não é igual Quando eu fugir a noite Você vai me procurar Quando eu me chamar Pra fugir Você vai me acompanhar Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Obrigada, galera Ai, Jesus As músicas do CD estão quase acabando Mas a gente vai tocar uma extra E vai tocar uma agora Que é, assim, entrou de última hora no CD A gente não ia botar Iam ser sete músicas Aí surgiu essa música Aí vão botar, pelo amor de Deus e tal E aconteceu As coisas, né? Da vida, do destino O nome dela é Devagar Um, dois, três e... Um, dois, três e... Indo a favor do vento correndo Desrespeitando as regras de velocidade Nem deu tempo de pensar Quando eu vi, já era hora de voltar Como um brinquedo Com o tempo limitado Com o tempo limitado Direito a alguns reais Para isso Eu sei Tudo tem fim Mas talvez Talvez seja 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 E Seja Música Música Slow it down Ow Slow it down Äaaaㅋㅋ Música Ooh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Pra sempre Quando você sente Que sentir Pode sim ser O suficiente Será que é tão errado assim? Pra ver Meu futuro Baseado em você Quando não se sabe De mais ninguém Que vai enfrentá-lo Também É que todo amor É uma ilusão Suicídio Com sofisticação É que quando eu vejo Tua falta Eu peço Pra continuar Quando se é jovem O amor Facilmente Aflorar Mesmo quebra Dizinho de Coração Inflorar Eu te peço Pra deixar Teu coração Inflorar o meu É Eu simplesmente Simplesmente Ficar E nos arriscar Juntos É que tudo É uma ilusão É uma ilusão Suicídio Do coração Quando eu vejo Tua falta É o seu É uma ilusão 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 É um A Bíblia Suicídio é velha, o povo aqui tudo conhece, né? Cantaram junto. Eu até errei uma parte e eles acertaram. Foi eu que errei, era a sofisticação dos corações. Acho que sim, vou ficar no tempo. É, era isso, gente. O CD, essa última música é um single, na verdade, não faz parte do CD. Um single chique. E aí, o CD vai ser esse, vai ser lançado, se Deus quiser, daqui a dois meses, ou menos, se tudo andar bem. E eu queria pedir uma salva de palmas pro nosso amigo Iago, entregando o integrante da banda, tá? Que faz os arranjos top, tá? Que? E a gente tava tocando esse projeto, eu e ele e tal, e aquela coisa meio dupla sertaneja, mas... Forever, né, Iago? O nome desse álbum é Efêmero, né? Porque eu vi que todas as músicas tinham algo em comum em relação a... Sobre o que eu tava escrevendo, sobre cada um e tal. E aí, eu vi que... Eu escrevia numa intensidade imensa, assim, achando que aquele sentimento ia durar pra sempre. Que eu ia ficar com aquela coisa, assim. Mas, às vezes, até no momento que eu acabava de escrever a música, aquele sentimento já passava, já aliviava, já ficava mais calma e tudo. E aí, eu comecei a refletir sobre como os sentimentos são efêmeros, né? Como existe essa efemeridade na nossa vida. E aí, foi... O momento que eu descobri, né, que eu gostava de compor, que compor era bom, foi quando eu percebi o poder dos sentimentos, assim. Como todos eles valem a pena. Até os ruins, até os que dão um nó na garganta. E, assim, é sobre eles que eu mais gosto de escrever, inclusive. Vocês podem notar, minhas músicas, às vezes, são meio melancólicas. Ai, que saco. Minhas músicas, às vezes, são meio melancólicas. Mas, esses sentimentos, eles trazem ensinamentos muito bons. Porque, quando eles passam, eles mostram que até os piores sofrimentos passam. Até os piores sofrimentos podem ser passageiros. E, eles acontecem pra fazer a gente mais forte, sempre. E, depois desses sentimentos, vem a felicidade, né? Vem as emoções de empolgação e tal. Mas, a felicidade também passa. A felicidade também é efêmera. E, é assim que a gente vai vivendo. A gente vai vivendo em meio a todo esse turbilhão de sentimentos. E, a gente não pode fugir deles, de jeito nenhum. A melhor opção é vivê-los intensamente. E, eu, no caso, decidi transformar eles em arte. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.